Bem, então, hoje, nessa aula, nós vamos estudar um pouco sobre tabelas e gráficos que nós utilizamos para resumir os dados. Então, nós temos dados, então nós vamos ter uma amostra. Para essa amostra, nós vamos colher algumas informações, algumas características que nós estamos interessados. Em estatística, essas características começam a receber, recebem o nome de variáveis. Aí existem tipos de variáveis, que é importante a gente saber quais são, né, que tipos de variáveis nós sempre estamos estudando, porque isso ajuda a gente a escolher qual gráfico, qual a melhor tabela para nós construirmos. Então, as variáveis se dividem em duas, qualitativas e quantitativas. A qualitativa é uma variável que está relacionada a um atributo, a uma qualidade dos elementos da amostra. A variável quantitativa vem de uma medição, de uma contagem, ela é um valor numérico. Então, variável qualitativa, atributo, quantitativa é uma medição ou uma contagem, um valor numérico. Para a gente, inicialmente, só vai importar se a variável é qualitativa ou quantitativa. Mas a variável qualitativa ainda se divide em nominal e ordinal. Nominal atribui-se uma qualidade, né, quais são as qualidades de cada elemento da amostra. Na ordinal, essa qualidade tem uma ordem pré-estabelecida, como grau de escolaridade. Por exemplo, na variável nós podemos estar interessados. Então, é ensino médio, ensino... não, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Então, tem essa ordem pré-estabelecida. Na variável qualitativa e nominal não tem essa ordem, por exemplo, gênero, né, masculino, feminino ou feminino-masculino. Não tem uma ordem pré-estabelecida. A variável quantitativa, que é numérica, aí nós temos que ela pode ser discreta ou contínua. A variável discreta, ela assume alguns valores, assume valores num conjunto finito, como número de filhos, número de alunos numa sala de aula, número de faltas. A quantitativa contínua, a variável pode assumir uma infinidade de valores. Por exemplo, tempo de duração, tempo de vida de um equipamento, tempo de horas de sono, de um aluno, na véspera de uma prova. Então, dependendo do tipo de variável, a gente vai construir um tipo de gráfico ou de tabela. Então, a gente vai começar primeiro, né, identificando qual é a nossa variável e depois vamos querer resumir essa variável utilizando tabelas ou gráficos. Então, suponha que a nossa variável que nós estamos interessados, ela seja o conceito que os alunos de uma determinada turma recebem numa disciplina. Por exemplo, na disciplina de improbidade. E os conceitos que ele pode receber, sejam A, B, C e D. Então, vamos considerar que nós temos aqui as novas, os conceitos de alunos de uma determinada turma. E o que nós queremos estudar aqui, né, tirar alguma conclusão sobre o desempenho dessa turma. Então, a nova da turma, né, o conceito, né, é dado por A, B, C, nós temos aqui nessa turma 20 alunos. Construir tabela, a gente vai precisar inicialmente identificar o tipo de variável. Então, nós temos que essa variável aqui é uma variável qualitativa, né, está dando um atributo ao aluno. Que atributo é esse? O conceito que ele teve na disciplina, na prova de um ano. Disciplina. Fazer tabela, então, agora é contar quantas vezes cada uma dessas qualidades aparece, cada um desses atributos aparece. Então, a tabela, ela é constituída pela tabela em si, né, pelo quadro, em que a gente vai dar essa contagem dessa informação. A gente precisa ter um título. O título que vai fazer com que a gente entenda o que significa essa letrinha A, essa letrinha B. E precisa também ter a fonte. A fonte vai informar para a gente de onde nós estamos tirando a informação. Então, a tabela é composta por três partes. É o título, o quadro, que vai dar a informação que nós estamos interessados, e a fonte. Então, o título vai ser composto, em geral, pelo nome da nossa variável, dizendo o local, o período em que essas observações foram conectadas. Então, a nossa variável conceito, dos alunos, de estatística, de estatística, na prova de probabilidade. Esses alunos são alunos da CUP, da CUP, do ano de 2012. Aí, agora, a gente vai começar a nossa, o nosso quadro, né? A nossa variável é o conceito. Olhando os nossos dados, nessa variável conceito, assume os valores A, B, C e D. Então, aqui a gente repete A, B, C e D. Agora, a informação que a gente precisa é a quantidade. A quantidade em que cada um desses atributos aparece nos nossos dados. Então, aqui é a quantidade. A quantidade. Aí, vamos contar, então, o A, quantas vezes o A aparece? Um, dois, três, quatro. O B, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O C, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o D, um, dois. Aí, a gente pode acrescentar na nossa tabela o total. Vamos ter a quantidade de alunos. Aí, nós temos dez, dezoito, vinte. Ou, quando estamos certo, aqui nós temos vinte conceitos, nosso total é vinte. E a gente acrescenta aqui a nossa fonte, quando pode ser a caderneta da disciplina. Então, o que a gente observa? Temos o título. O título tem que fazer que a gente entenda essas informações que a tabela está nos dando. Sem um título, a gente não sabe que conceito é esse e a quantidade de quê. Então, a gente agora, olhando o título, a gente sabe que esse aqui é o conceito de alunos de estatística na prova de propriedade. Esse aluno só da UCO, mas foi no ano de 2002. Da onde nós tiramos essa informação na caderneta do professor. A tabela, ela tem algumas normas que devem ser seguidas. A norma mais importante é que a tabela não se fecha nas laterais. Ela tem que ser aberta. A gente sempre vai ter aqui um cabeçalho na tabela. Esse cabeçalho tem que ser destacado. Então, vai ter que ter... É importante colocar essa linha aqui para destacar o que é o cabeçalho. E o total também é importante a gente destacar, separar com a linha, para a gente entender que o total não faz passo. Não é um conceito. Ele é uma informação que está sendo dada na tabela. Só por relação ao título, sempre lembrando, ele vai dizer qual é a variável, ele vai dar uma informação de local e de ano. Isso é o básico que tem que conter um título. Ao olhar isso aqui, qualquer pessoa tem que entender o que significa. Esse é o objetivo da tabela. Essa é a tabela correta. Não precisa de explicaçado. Eu não preciso ler nenhum texto antes, nem depois, para tirar alguma conclusão. Que conclusão que nós podemos tirar aqui? De 20 alunos, 4 obtiveram conceito A. Ou, se a gente pensar que está aprovado quem tem conceito A ou B, nós temos que 12 alunos. Quer dizer, mais de 50% da turma foi aprovado. Tem tabelas que a gente pode, se for importante, a gente pode acrescentar aqui, do lado, além da informação da quantidade, a gente pode colocar a porcentagem. Ele é 4 dividido por 20, multiplicado por 100, 8 dividido por 20, 6 dividido por 20 e 2 dividido por 20. Vamos ter que fazer algum tipo de arreglantamento em geral. Sol, o arreglantamento não precisa necessariamente ser um arreglantamento matemático, seria aquela regra matemática. Mas, o importante é que ele some 100. Então, aqui, se nós possamos calcular, vou botar as contas, não que na tabela a gente vai escrever botando as contas, mas só para a gente saber de onde que iria esses números. Então, é 4 dividido pelo total, vezes 100, 8 dividido por 20, vezes 100, 6 dividido por 20, vezes 100, e 2 dividido por 20, vezes 100. E aí, o arreglantamento pode ser, no máximo, com duas casas decimais, ou, se não tiver interessado em uma decisão tão grande, pode ser sem casa decimal. Só para dar uma ideia. Não é obrigatório, a tabela, na realidade, já é uma tabela sem essa parte aqui final. Essas linhas aqui da comuna também não são obrigatórias, elas ajudam um pouco ao visual, na hora que a gente olha, já entender que nós temos três informações na nossa tabela. Então, com isso, qualquer variável, na realidade, que nós tivermos, ela pode ser resumida por tabela. Qual é a vantagem da tabela, em vez de olharmos para o nosso conjunto de dados, para as nossas informações, é que a tabela permite que a gente tire conclusões de maneira imediata. Aqui, se a gente quer saber quantos alunos estão aprovados, a gente tem que contar. E aqui, ela já vai dar para a gente as informações que nós estamos interessados. Isso é uma maneira de representar os nossos dados. Agora, a gente pode, em vez de utilizar uma tabela, poderíamos utilizar um gráfico. Aí, para esse tipo de tabela, ou esse tipo de variável, na verdade, para variável, qualitativa, inclusive, ela é original, porque tem uma ordem, né, para estabelecer, A, B, C e D, a gente pode construir um gráfico em barras, um gráfico em comunas ou um gráfico em setor. A gente vai construir um gráfico em barras. E é importante destacar que a tabela e o gráfico, em geral, são a mesma informação. Então, a gente tem que escolher que maneira que a gente quer apresentar os nossos dados. Ou usando a tabela, ou usando o gráfico. Como nós temos três tipos de gráficos que seriam adequados, qual é o melhor? Não tem o que seja melhor sem. É o visual. Constrói o gráfico. Esse dá para todo mundo entender. Esse é o gráfico que seria bom. Então, pagando aqui, vamos ver aqui do lado, o nosso gráfico. O gráfico tem a mesma composição da tabela. Ele precisa ter um título. Em vez de nós termos esse quadro aqui com essas informações, agora nós vamos ter o gráfico. Vamos lá. Obrigado.